Quando o padre Roque Gonçalves Uma cruz entre o rio e o cerro Trouxe vida para a Candelária E agora se o povo parar Pra escutar o bugio do Ibicu O Rio Grande vai ter outra história E eu também voltarei ser guri E agora se o povo parar Pra escutar o bugio do Ibicu O Rio Grande vai ter outra história E eu também voltarei ser guri Ao roncar o bugio novamente O seu grito ecoou nas barrancas O batismo do pago pioneiro A beleza das areias brancas Quando o meu São Francisco de Assis Protetor desta mãe natureza Deu a nobre missão pra o gaiteiro Faça um canto e preserve a grandeza E agora se o povo parar Pra escutar o bugio do Ibicu O Rio Grande vai ter outra história E eu também voltarei ser guri E agora se o povo parar Pra escutar o bugio do Ibicu O Rio Grande vai ter outra história E eu também voltarei ser guri Uma gaita lá do Mato Grande Fez maretas no meu jacatua Embalado de ar musical Parceirada por um sabiá E as águas do rio Ibicu E as águas do rio Ibicu Espalharam pelo continente Noticiando que aqui tá cantando Um bugio dentro da alma da gente E agora se o povo parar Pra escutar o bugio do Ibicu O Rio Grande vai ter outra história E eu também voltarei ser guri E agora se o povo parar Pra escutar o bugio do Ibicu E agora se o povo parar Pra escutar o bugio do Ibicu O Rio Grande vai ter outra história E eu também voltarei ser guri Volta, guri Volta, guri Volta, guri Volta, guri Da certeza mais antiga Que somos o que sabemos Também voga e mais ainda Refletimos o que aprendemos Se o homem é o que traz Quando nasce em verso quente O rio também traz consigo O que aprendeu na nascente E quando deixam unir Em busca da própria paz Encontram uma realidade Que nem sempre a gente faz Pela mão da natureza A vida mostra o porquê Então se prova de um rosto Que não se pode sorver Assim o homem e o rio Pelas curvas do destino Não são mais que esperanças No sorriso do menino Às vezes por andarilhos Vagueiam na incerteza Um andeja na estrada Outro vai na correnteza Seguidores de caminhos São do tempo agregados Que necessitam da chuva Para cumprir seus mandados O rio oferta alimento E o que podemos beber O homem é a sabedoria E o amor Para viver Quando recebo Sabem do mundo As mágoas e dissabores São enchente e campo afora Na inulação das dores Água leva por diante Sem pena, sem decisão A palavra cala fundo Na alma e no coração Mas quando a vida precisa Ensinar-lhes a lição São seca que muitas vezes Nos tira a carne e o pão Aí quem sabe enxergar Com claros olhos de ver Entende que o homem e o rio São iguais sem perceber Assim o homem e o rio Pelas curvas do destino Não são mais que esperanças No sorriso do menino Às vezes por andarilhos Vagueiam na incerteza Um andeja na estrada Outro vai na correnteza Seguidores de caminhos São do tempo agregados Que necessitam da chuva Para cumprir seus mandados O rio oferta alimento E o que podemos beber O homem a sabedoria E o amor para viver O rio oferta alimento E o que podemos beber O homem a sabedoria E o amor para viver O homem a sabedoria São Francisco protege Os que buscam guarida Os que pedem conforto Nas estradas da vida São Francisco São Francisco não deixes De olhar pelos meus Pois eu sei que tu moras Bem pertinho de Deus Faz que eu ame e respeite Todo o meu semelhante E conduzo os meus passos Numa senda constante Que eu traga consolo Para os irmãos peregrinos E que eu seja o esteio Dos irmãos pequeninos Irmão sol Irmão vento Irmão vento Irmão rio Irmão lua Eu imploro O alento Para os meninos Terruar Irmão terra Irmão terra Irmão céu Irmão céu Eu sou qual Passarinho São Francisco me ajuda a encontrar o caminho Música